Tá bom, hein? Tá sequinho. Ó, galera vem de lá, no maior cacete. Vai fazer isso aqui, vai passar por aqui e vai embora até lá. Olha só a coisa linda, olha o visual. Aqui a Samai aí, coleta água aqui pra mandar ali pros barros de zantão, águas claras. Mas vamos aguardar. Se ele vier no pau, se ele vier no pau, eu pego eles aqui, ó. E vem mesmo aí, ó. Vai bem, vai bem. Aqui o Mário. Levanta, parceiro, levanta! Levanta! Epa! E aí, dá a mão ali, dá a mão ali! Sai na frente, sai na frente! Sai no caminho, sai no caminho, Gilberto! Sai no caminho! Vamos lá, vamos lá! Mão mecânico! Mão mecânico deixou na minha frente! Ah, Ricardo Lira! Ah, não! Ah, grande neio! Maninho! Ah, assim! Olha aí, ó! Ique, ique! Ah, ah, ah! Peguei, peguei, mão mecânico! Grande Nino! Grande Saldico! Grande Maico! Eu, parceiro, na minha frente!